Ai, gente, eu tenho que ir embora, eu tenho um compromisso agora, eu não posso perder, tá? Ai, tudo bem. Até mais tarde, gente. Até mais, tchau, tchau. E aí, amor, quem é que você faz mais tarde? Ai, eu não sei, eu tinha pensado da gente tomar um sorvete, sei lá, comer um lanche. Você pensou em alguma coisa? Amor? Não, eu não pensei em nada. Amor, o Lucas acabou de me mandar mensagem e vai ter churras com os parça, vai ter um futebolzinho, então eu vou chegar bem tarde em casa, tá? Então não precisa me esperar. Vou chegar bem tarde. Sim, amor. Entendi, tudo bem. Então tá, amor, você quer que eu te levo pra casa? Não, não preciso, eu tenho umas coisas pra fazer ainda. Então tá bom. Tchau. E aí, até mais tarde. Eu vou seguir ele. Táxi. Siga aquele carro. Oi, amor. Oi. E como é bom ficar sozinho com você? Eu não vejo a hora de você largar aquela chata pra ficar comigo. Você sabe que não é tão fácil assim, mas eu te prometo que a gente vai ficar junto. Eu sabia. Você não acha que ela deve desconfiar de alguma coisa? Lógico que não, ela é uma trouxa. Quem é a trouxa aqui? Não, amor, não é isso que você tá pensando. Amiga, não é isso que você tá pensando, a gente pode te explicar. Como assim não é o que eu tô pensando? Você me traiu como a melhor amiga. Amor, eu não tô te traindo, a gente tava preparando uma surpresa pra você. Surpresa? Nem é meu aniversário. Mas não precisa ser seu aniversário pra ser surpresa. Eu escutei tudo. Eu não sou a trouxa que vocês acham que eu sou. Não, amor, desculpa. Vamos conversar? Não, acabou. Eu não quero nunca mais olhar pra cara de vocês. E agora, o que a gente faz? A gente ficar junto. Mas agora eu não quero mais ficar com você. Como assim? Não, volta aqui. 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 Não, volta aqui.